Salve meus queridos, sejam bem vindos a mais um FS Mods, vamos que vamos conhecer os lançamentos de hoje Viberte 25R4UN, é um reboque artesanal construído num chassis de um modelo desse mesmo nome Produzido em 1977 para uso em caminhões e agora esse aqui é modificado para uso em tratores Ele possui capacidade de 45 mil litros e o preço dele é de 25 mil, disponível para PC e Mac Lizard Hair Palette Fork, é um novo pegador de palettes para traseira de trator, pode usar na frente também, claro Mas o ideal é na traseira e para trator pequeno e custa apenas 300 euros ou dólares dependendo do seu jogo Show de bola, disponível para todas as plataformas Pessoal, olha só esse galpão aqui, estou passando tempo para vocês verem que legal que ele fica à noite Olha aí, está vendo? À noite ele acende automaticamente as luzes Mas vamos ver de dia aqui que ele é o melhor, olha isso Olha os detalhes, tá? De madeira, eu nunca tinha visto nenhum parecido Olha aqui, está quebrado, está faltando tábua Eu adorei esses detalhes e me lembra muito aquele mapa No Man's Land, né? Olha que show de bola, ele custa só 1.200, mais nada E de noite ele fica muito show de bola À noite é a hora que acende, vamos passar a noite de novo Olha que legal Deixa eu fechar aqui a porta para ver Aí, escureceu Olha que show de bola que fica ele Vou deixar a fazenda bonitinha mesmo, hein? Tem uma marcação aqui no chão, o que é isso? Ah tá, é da luz Show, olha aí Pessoal, olha só Olha isso aqui, dá uma olhada nesse aqui Temos duas opções, tá? Esse aqui estendido e esse aqui normal Vamos colocar aqui para a gente ver Olha aí que show de bola Para descarregar caminhão Vamos entrar aqui nele para ver como é que entra aqui Aí, ó, só clicar aqui Show de bola para frente, para trás Mexe para lá, para cá Está disponível para todas as plataformas Pessoal, vamos ver o outro aqui Olha só que show esse estendido Tá vendo? O que você faz, ó Claro, você tem que comprar o terreno, tá? Tem que ser teu Eu já comprei aqui o terreno Olha só o que que eu vou fazer Vou colocar aqui, ó Bem aqui Olha só Pimba Tá, exagerei Eu acho que eu pus muito para lá Aqui Tá vendo? Pode colocar o jeito que quiser aí O que que acontece? Aqui a gente pode descarregar o trem agora Tá vendo? Então, descarregar Você pega aqui do caminhão, né? Então aqui a gente vem aqui Pega a madeira do caminhão Né? E vai lá na frente Levar Olha aqui No trem Olha que show de bola Aí você descarrega no trem Cara, eu vou fazer uma gameplay com isso aqui Vocês querem ver uma gameplay com isso? Vamos ver como é que ele funciona Olha só que facilidade que é Show de bola Simplesinho Vai ali, pega, descarrega Ou carrega o trem Incrível Nível show, 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 show Isso aqui Olha só esse Bailey Pusher Vem aqui, ó Em tecnologia de fardos Tá vendo? Olha aqui Por apenas 500 pila Olha aí que legal Olha só E ele ainda é um peso também, tá? De 500 quilos E você pode colocar aqui, por exemplo A cor que você quiser E olha só o que ele faz Tá vendo? Ele organiza os fardos Você simplesmente bate aqui no fardo, ó Teoricamente, ó Aí, ó Tá vendo? Olha lá Ele organiza os fardos, ó Assim como na vida real O pessoal usa isso, tá? Olha aí que legal Tá vendo? Vai organizando os fardos Pra ficar mais fácil de pegar Simples assim Muito útil Além de ser um peso aí De 500 quilos Show de bola Pessoal O Vertex Design sempre faz Conteúdo legal, sabe? Dá uma olhada no conteúdo Faz mods legais Dá uma olhada aqui, ó Em ferramentas de Serviculturas Vem aqui Olha só Esse DFZ3, tá? Pra pegar troncos Olha aí Muito, muito, muito Bem detalhado Incrivelmente detalhado Pra esse dele de 1929 Show de bola, ó Da hora Olha só Esse Gravity Wagon Tá? Fica aqui na categoria De Rebox Interessante Porque, vamos ver aqui, ó Primeira opção de rodas, né? Pode deixar aí Na cor que você quer Eu gosto de implementos Que tem muitas opções De cores Que eu deixo na cor Que eu quero Do jeito que eu quero Marcas das rodas, né? Lizard E Michelin Tchelborg Pneus largos Finos Simplesinho Show de bola E o descarregamento dele Que é interessante, ó Que ele descarrega aqui Pelo porta de grãos E do lado Show de bola Capacidade de 10.750 litros E custa apenas 12.300 Bonitinho, né? Pessoal, deem só uma olhada Nesse facilitador de vidas Olha aí Engatei Olha aqui num peso Tá vendo? Olha que legal É um peso Em PTO, né? Com o PTO Pra gente engatar Qualquer maquinário atrás Qualquer carreta Ideal aí Pra mexer com silagem, tá? Olha aí Agora você não precisa mais Ficar bazucando do lado Vamos ver ele aqui? Vem aqui na loja Ferramentas Barras De corte, né? Forrageiras Aí você vai ver ele aqui, ó Opa, me desculpa Pera aí Aqui, ó Veículos Forrageiras Ah, aqui tá ele, ó Tá vendo? É uma extensão Que você conecta Aqui, ó Essa frente aqui não tem nada Mas ela simplesmente engata No maquinário E aqui atrás ele tem o PTO Onde que você pode colocar a carreta Show de bola Olha aí Olha aí que fera Mais um lançamento incrível Tá, nem tanto É o FarmTex Superfax 600, tá? Olha aí que legal Então, espalhador de strume Algumas opções de rodas Ó Esse aqui fica bonito Traçadão Configurações aqui com capacidade maiores, né? Esse aqui De 3 mil 6 mil E 7 mil Olha aí que legal Preço aí de Chega até 20 mil, né? De 20 a... É Muda só um pouquinho o preço Na casa dos 20 mil FarmTex Espalhador de strume, tá? Pessoal que curte um arado Olha aí que legal esses arados aqui Show de bola São 4 modelos, tá? É um pack com esses 4 modelos O nome é Prima Olha aqui Prima 70V Prima 70 Prima 50 E Prima 50AV De 120 a 150 cavalos Eu achei até interessante a cavalaria Aí ó O menorzinho pega 1,4 metros E o maior 3 metros Show de bola E já no embalo aqui Temos agora dessa marca Conquer Que eu não sei falar o nome Que vai de 12 a 20 mil, tá? Olha aí Isso aqui são cultivadores Olha que legal Temos aqui ó Pontos aqui Você pode modificar As pontas, né? Show O design também Olha aí Interessante, hein? Esse aqui chega até 6 metros, ó Mesma coisa As opções de design Tudo bonitinho Bacana E na casa dos 20 mil Esse maiorzão Legal, legal Pessoal, olha só esse esquema aqui São dois mods Um precisa do outro Tá? Eu ainda não compreendi Como que funciona Mas basicamente a mesma coisa Tá? Aqui tem as informações, ó Joga 50% de silagem 30% de feno E 20% de palha, tá? Ele tem tudo Marcação, numeração Aqui a capacidade dele é bem grande É de 40 mil litros Esse E esse aqui mais 200 mil litros, tá? Ele tem várias funcionalidades Aqui, ó Você aperta Aqui ele funciona Ainda não testei Vou ver ainda com calma E esse aqui ele abre, ó Tá vendo? Clica aqui pra abrir Eu achei legal Essa animação Eu achei bem interessante Mas eu ainda vou Como acabou de lançar, né? Eu ainda vou estudar sobre ele E ver certinho Mas basicamente você pode jogar As coisas de silagem aqui E sair aqui E aqui também é a mesma coisa Descarrega aqui E pega por aqui, ó Oi Show de bola E pra finalizar o nosso EFS Mods de hoje KTP 7.4 E o KTP 9.4 O que muda é o tamanho Um de 7,4, né? E o outro de 9,4 metros Cultivadores aí Show de bola Com opção de cores Vermelhas e verde E preços aí De 11.100 Bacaninha Meus queridos Novidade aqui no canal Agora você pode ser membro Clica aqui, ó Seja membro Olha só Por 2,99 Isso mesmo Tem outras opções aqui, tá? Mas é só se você Quiser ajudar muito Mas, ó 2,99 Tá de bom tamanho Você vai ter aqui Alguns selos de fidelidade, tá? Eu vou implementar melhor Esses selos E aqui Vai ter os emojis Os emojis, né? Emojis que você vai poder utilizar Durante a live, tá? E vocês sabem Que eu estou sempre fazendo live E todos aqui E todos aqui vão poder entrar no chat Vai ter um chat privado em lives, né? Vai ter um grupo exclusivo No WhatsApp Chama o grupo Os Kongs VIP Onde a gente vai trocar uma ideia Vou conversar com vocês Mais, bem, entendeu? De todo dia Resumindo Então, por apenas 2,99 Pessoal de Portugal Eu acredito que seja bem menos de 1 euro Acho que alguns centavos de euros Tem a opção aqui de show show Tá? Que na opção de show show Você vai poder jogar junto comigo Algumas vezes, tá? Multiplayer Show, 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 show O seu patrão Vai ter várias opções ali De... De pedir jogo De pedir... Coisas e tal Isso aqui é um pouquinho mais avançado E show, 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 show Vai ter um agradecimento em vídeo Isso aqui é só pra quem quer Sabe? Empurrar eu mesmo pra frente Com tudo Mas, ó 2,99 aqui Show demais É só pra dar aquela força E tamo junto Clica aqui Seja membro